Bom dia, Netinho, Janinho, os demais da nossa prensa, estamos ao vivo aí? Sim! Secretário Elton George, Zé Maurício, Ailon, Fabinho, Portilho, Taquim, Vim, Rádio Rainha da Paz, Patrícia, sejam bem-vindos, vereador Balina. Vou pedir rapidez até por causa da nossa agenda, quero aqui cumprimentar todos os nossos presentes, aqueles internautas que nos assistem. Muito obrigado pela presença da imprensa, de uma forma geral, dos nossos secretários. Nosso objetivo vai ser rápido, colocando para cada um a necessidade. Primeiro gostaria de enaltecer aqui os trabalhos que nós temos na nossa Secretaria de Imprensa, que até hoje foi trazido até o momento pelo nosso coordenador, para o Cabral, toda a sua equipe. Muito obrigado ao Cabral, por estar aqui presente também. E todos da Secretaria de Imprensa, de uma maneira geral, desde a saída do nosso ex-secretário, agora nós temos aí a oportunidade de trazer à presença de vocês um nome que eu acho que é importante, uma pessoa que tem uma história de patrocínio, que tem um histórico de trabalho pela nossa cidade. Queria começar agradecendo, e muito, por ter aceitado de forma muito pessoal o nosso convite. Quero parabenizá-lo ao Elton Boyce, o Tim, que todos nós conhecemos aqui. Para falar nisso, por que é esse nome de Tim, se você chama Elton? Porque é o Tim, sabe? Aí ficou o Tim mais bonitinho. Ah, sim. É o Tim ficou o Tim. Bom, nosso muito obrigado aí ao Tim, que vem com essa trajetória política, um secretário importante. Eu acho que, como diz o Portilho, há quase um mês atrás, ali na Secretaria de Esporte, que nós precisamos trazer gente com competência para o governo, que agrega, sem olharmos ideologias partidárias. Então, o objetivo foi esse, não foi outro, foi trazer pessoas que têm competência, que podem agregar, que sabem fazer o trabalho e que eu espero, com essa indicação, com essa vinda do secretário aí do Tim, que ele possa mostrar toda a sua competência, Tim. Nós estamos apostando nisso. Tivemos várias reuniões dentro do nosso grupo político, com vários secretários. Aqui hoje está presente o Ailon, o Jorge, o próprio secretário de Esporte também, o Fabinho, enfim. Todos aí para confirmar essa vontade de que a gente tem de acertar, trazendo um secretário que possa realmente fazer a diferença. Eu espero que, com a sua vinda, Tim, as pessoas entendam que não é reforço político, é reforço técnico, realmente, para fazermos uma comunicação competente. A articulação política, ela é fundamental, já, ela é intrínseca da nossa atividade. Todos nós que estamos aqui, temos cargos políticos passageiros e somos empregados do povo. Como tal, vamos fazer o melhor de nós, o melhor desempenho da nossa atividade. Mas esse convite foi feito no âmbito para que o Tim possa desempenhar muito bem na secretaria de imprensa, nessa articulação política. Dentro do nosso grupo, todos vocês conhecem muito bem o trabalho que o Delei fez e vem fazendo. O Tim vai estar aí somando com ele também, nessa posição. E eu espero que, a partir desse momento, Tim, você possa, na secretaria de imprensa, ter um elo de ligação muito forte com todos os secretários. Sua missão é essa, de visitar todos os secretários. E, mais importante do que isso, que você possa realmente ser um elo de ligação também com o Legislativo. Que você possa sentar com os nossos vereadores, conví-los, atendendo aí as comunicações do nosso governo, esclarecendo os pontos que o governo precisa esclarecer e muitas dúvidas, às vezes, que pairam dentro do Legislativo, que a gente possa, através de uma boa comunicação, esclarecer a todos. Relação à secretaria de esporte. Quero parabenizar aqui a pessoa do Fabinho, que tem conduzido, viu, Fabinho, muito bem lá dentro, a secretaria de esporte, dizer e esclarecer que, da nossa parte, não haverá mudança nenhuma, não tem interesse nenhum de mudança, de nada. Gostaria aqui de fazer até um matelo a vocês da nossa mídia. Façam, como diz o outro, que façam divulgação da máxima competência com todos, mas que chequem, né, um pouquinho as fontes, né, para que a gente possa ter uma fidelidade maior dessas informações. Eu faço isso como um apelo para que a gente tenha tranquilidade nas nossas gestões. Eu não preciso receber aqui, às vezes, notícia de um ou de outro secretário, qualquer que seja, né. Ah, prefeito, você falou isso, você falou aquilo, né, tem esse pensamento. Isso acaba dando a má impressão aos próprios secretários. Não existe nada disso. Quem me conhece, como todos vocês estão aqui, sabem da minha objetividade com as colocações. Não tem dificuldade nenhuma em ser objetivo quando precisamos fazer qualquer alteração. Eu espero que, com essa vinda do Tim, todas essas dificuldades se esclareçam e que cada um de vocês da imprensa, né, possam ter tranquilidade de procurar ele. Eu acho que todos nós aqui sabemos que o Tim é um cara acessível. Chega para ele em qualquer lugar, como diz o outro, sem formalismo, está certo, Tim? Acho que em qualquer lugar que você chegar, você vai conversar com a imprensa, vai esclarecer, em dirimir esses boatos que possam haver, né, até para que a gente possa ter uma condução tranquila dentro do nosso governo. É isso que eu mais espero com a vinda técnica do Tim, né, como diz o Deleiro. Vamos ver se as informações corretas realmente saiam da nossa Secretaria de Comunicação. A obrigação da Secretaria de Comunicação é comunicar a todos vocês. E aí, todas as dúvidas vão ser esclarecidas, né. Espero, viu, Tim, que você passa logo o seu telefone para cada um deles aqui, que eu não fico sem dúvida de te ligar e te cobrar as informações, porque você vai estar com todos os secretários, né. Então, da nossa parte, era isso. Quero agradecer a presença de todos e vocês, né, podem ficar à vontade para os questionadores, para o nosso novo secretário de comunicação. E diga-se mais apertado, antes de você perguntar, viu, Portilho? Eu pergunto. Tá bom. O Tim está vindo é de corpo e alma, tá? Não está vindo só pela camisa, não. Está vindo que é um bom companheiro e vai somar de verdade. Muito obrigado a todos. Perfeito, agora, você está trazendo aqui o Hector Borges Tim, um homem de confiança do ano 23, né, por muito tempo, articulador, nato dentro da política patrocinense, né. O Tim tem um espreitamento com a imprensa patrocinense já. Tem mais alguém ainda para compor esse governo, o Almar? Tem, sim. Quem? Não. Essa pergunta eu vou te falar. Se nós não tivéssemos ao vídeo e acordos aqui, Jânio, depois nós vamos conversar, viu, Romulo? Tem que sobra para mim, para você. Ah, é o C, viu, Macarro? É, eu vou contar tudo aí depois. Não, não vou. Eu acho que o momento certo de anunciar, hoje é um anúncio do Tim. É claro que terão outros, sim, vocês vão até às vezes se surpreender, mas eu acho que são pessoas que vão somar muito e terem. Valoriza a colocação que você colocou, duas coisas importantes. Primeiro, não estamos aqui, eu acho que o nosso grupo político, o objetivo é que trouxemos um profissional que tem carreira, que tem profissionalismo. politicamente falando, eu acho que ele contribuiu e muito para o outro grupo, sim, contribuiu e é verdade, mas agora está disposto a contribuir conosco. Então, né, grupo político a gente contribui com a camisa lá, então, né, eu não sou eterno, daqui a pouco eu estou passando um bastão, vai de outros e, enfim, todos aí são disponíveis. Até o C, Jânio, a hora que você estiver aí de vereador. Renato, eu achei que você não ia me apertar de novo com o Procon. Vai ter notícia lá do Procon, sim. Calma que é uma das novidades que nós vamos anunciar. Fala lá contigo. Prefeito, essa demandada de secretário está chegando ao governo agora. Isso se deve à credibilidade do governo em tantas obras que estão sendo feitas? Bom, a nossa credibilidade, vamos dizer assim, ela vem de um trabalho de, não é só agora, ela vem de deputado, começou em 2006. Todos vocês são testemunhas, conversei bastante ontem com o Tim, e eu tenho certeza que ele já atrás, em outros momentos, que nunca nem pensava em estar aqui, sempre manifestou, te admiro como um grande deputado que é. E isso vem ao longo dos anos se conscientizando. Agora, como prefeito, as pessoas estão realmente acreditando que um caminho correto é esse, um caminho de seriedade, de transparência, de valorizar cada centavo do dinheiro público. Agora, não existe essa debandada. O que existe é o seguinte, nós estamos escolhendo pessoas boas. E eu acho que a comunidade de patrocínio bate a palma da gente olhar pessoas boas, independente de onde elas estavam. É isso que eu estou fazendo. Daqui a pouco vão vir outros de outros grupos, que não tem nada a ver com o Tim, mas vai vir. Por quê? Porque vai somar. Quem ganha no final é só o povo de patrocínio, que vai ter os melhores gestores, como diz o outro. A seleção. Eu vou fazer a seleção aqui dos melhores. Prefeito, mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Pretende chegar mais gente de governo antepassado? Falei de governo? Já falei isso aí. Falei que vai vir, sim, outras pessoas. Poderão ser agentes políticos que já foram de outros grupos. Poderão ser novos que não exerceram cargos. Vocês vão ver aí. Agora, o importante é o seguinte. Eu vou fazer aqui, mais uma vez. Quando você monta uma seleção, eu queria que fosse todos do Atlético. Mas tem que pegar do Cruzeiro também. Está selado, prefeito. Está selado. O que você significa... Só porque você é cruzeirense, Renatinho? Não, fala uma inguista. O que significa aliança com outros grupos políticos, prefeito? Não. Nós não estamos aqui falando em aliança de nada. Nós estamos aqui falando em composição de um grupo, composição de um time para fazer o melhor trabalho. Nós não estamos discutindo eleição, não. A eleição é em agosto de 2020. O prefeito está selado. Está selado essa parceria para a sua reeleição? Bom, não anunciei a reeleição. Estou discutindo aqui gestão pública. Ortilho, você sempre me pergunta a pergunta, como diz o outro, vindoura. Essa eu vou deixar para anunciar lá na frente. O que vocês podem ver é que a administração municipal está procurando os melhores quadros para fortalecer. Se eu não estivesse fazendo isso, vocês poderiam até me apontar também, pela prefeita. Isso não é um bom nome. Como eu tenho certeza que todos vocês avalizam o nome do time, como um bom profissional que ele é, eu acho que só merece elogio. Agora, se ele foi do 23, se ele veio do 40, se amanhã o 40 é 15, ou se é 28, ou se é 25, isso não importa, o que importa é que o patrocínio está ganhando. Prefeito, eu quero dizer assim, quem planta, come. Ué, essa é a fala do Jorge, né, minha? Prefeito, só uma pergunta, por favor. Essa seleção que o senhor está preparando aí, já pode deixar a população tranquila, de que vai melhorar cada dia mais a assistência e também o empenho do seu governo para a nossa cidade crescer e avançar? Bom, eu estou só se perguntar se é para 2020, a eleição. Eu acho que essa eleição está sendo feita realmente com esse intuito. Você foi muito feliz de colocar. O nosso objetivo é, se melhoramos e fizemos bem, nós vamos fazer melhor ainda. Porque agora nós temos a cabeça tranquila, um momento tranquilo para escolher os melhores nomes. Tenho certeza de que todos os nomes que vão vir, vocês vão ver que vocês vão ver os melhores, como está aí, sem desvalorizar pessoas e sem supervalorizar grupos. Nós estamos aqui valorizando a competência de cada um. Eu acho que o governo só merece elogio quando faz isso. Trazer um nome de peso, um nome de qualidade como o do TIM, né, tem que ser competente. Então, já recebi muitos elogios, comentei ontem com ele, e ele está satisfeito. E politicamente, como diz o outro, é uma passagem, é uma mudança. Por que vocês não perguntam, por exemplo? Vamos falar do Fabinho também, o Fabinho era de outro grupo aí, né? Era do G14, então, né, Fabinho? E está aqui, ué, está aqui firme. Por quê? Porque é um cara competente, tem mostrado satisfação, tem dado alegria, não é isso? Acho que, na verdade, aqui o Nato memeu, mas o Deleio. Prefeito, o Deleio despachante é o maior articulador político do seu governo. Sim. É também como deputado. É, essa vinda do TIM, é uma indicação dele também? Ué, soma sempre, todos, inclusive ele foi ouvido, vocês podem perguntar isso para ele. Muito obrigado a todos, gente. Maliu. Oi. Você sempre trouxe o... Maliu.